Tinha que ser bom pra elétrica Funcionar a prústica também Logo eu que nem lembrava de samba rock Logo eu que nem pensava mais em samba rock Porque tanta distância nos separa No nylon e metal, beleza rara Na dança e no som, seremos um Bala pro barco do ziriguidu Tinha que ser fã que tinha aqui Tinha que ser guitarra e chegou Tinha que ser bom pra elétrica Funcionar a prústica também Logo eu que nem lembrava mais de samba rock Logo eu que nem pensava mais em samba rock Porque tanta distância nos separa Um nylon e metal, beleza rara Na dança e no som, seremos um Bala pro barco do ziriguidu 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 よろしく Committee Beleza Bala pro barco do ziriguidu Bala pro barco do ziriguidu Sinьте Bala